Jóis, como você se sente sendo uma celebridade da favela? Vou responder pra você. Eu simplesmente moro na favela. Foi normal. Eu simplesmente moro na favela. Tô tomando chá que eu peguei e roubei umas plantinhas na casa da vizinha ali do lado. Saí correndo mó pau, caí, me machuquei. Então, tomei muito. E agora eu vou tomar o chá que eu roubei da mulher. Tá sem açúcar. Vamos lá pegar açúcar. Ei, Jóis. Vamos lá. Essa é a minha favorita. Eu tenho uma favorita. Jóis Ilma. Jóis Ilma. Jóis Ilma. Mais um clipe. Eu e o Ilma. Jóis Ilma. Tá sem açúcar. Meu Deus. Você não faz isso que eu lembro do Michael Jackson. Eu queria que tivesse aquele clipe lá. Do Eduardo Maia. Hummm. Então a Jóis Ilma. Então a Jóis Ilma. Que é um vídeo. De um relevo. Da mulher da virgulina ridícula. Da mulher da virgulina ridícula. Da virgulina ridícula. Da virgulina ridícula. Da virgulina ridícula. E aí. Tá gravando? Gravando. Só mão mexer. Magna tá lá tranquila. Vamos refazer uma cena. Magna tá lá tranquila. Tomando chá de repente. Ela percebe que tá sendo filmada aí. Faz fogo! Me xinga tudo Nós estamos se bebedando de chá O negócio tá... O negócio tá forte aqui Muito bom o chá Vamos gravar o Hugo agora Vira, vira! O que que essas coisas de porcelana Estamos aqui gravando... Muito bom Muito bom O meu nome do filme? Tá quente Fala aí, o nome do filme é? O nome do filme é Vaca Moura Pega só o nome do filme é Rato assado Rato assado Fala 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 I wear a swivel.